salve galerinha Marlon Franco aqui para vocês trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aí e no vídeo de hoje vou passar para vocês aí o nosso Edgar né nosso Edgar você que tá chegando aí agora não esquece de deixar o seu like acompanhar esse vídeo até o final esse vídeo aí é dedicado para o Brawler Edgar né estamos top 1 BR tô top 1 BR lá eu vou mostrar aqui para vocês agora então você que tá chegando aí ó não esquece de deixar o seu like beleza então tá aí ó tô aqui com um tique né vamos colocar aqui o Brawler Edgar já tô aqui no celular ok então é isso aí galerinha né tô eu coloquei 1k em 92 todo mundo sabe que quando passa de 1k em qualquer Brawler não é fácil a subida seja com qualquer Brawler aí no Brawl Stars tá bom então todo mundo sabe disso o caminho não é não é fácil porque é muito foco que principalmente o Edgar é um Brawler muito focado seja em qualquer mapa então a subida não é uma subida não é fácil beleza eu preciso terminar a subida dele porque eu preciso chegar a 35 é o afinal é um sonho que eu tenho ainda de colocar o Edgar no rank 35 né porém é vou tentar continuar aí para chegar né então já estão quase 1k e 100 1k e 100 foi a minha marca final da outra vez né então quase 1k e 100 aí beleza então vamos tentar né 1k 1250 1k 250 aí para ver se a gente consegue chegar lá mas não é fácil galera não é fácil estamos quase chegando a 40k também aí então vou colocar aqui ó a liderança para vocês acompanharem aí direitinho que nós estamos no topo por enquanto né então vou colocar aqui no Edgar e tá lá né é alguns tinham me passado mas foram tentar jogar e não não conseguiram foram tentar avançar é o risco que se corre né então não é fácil a subida do Edgar muito difícil muito difícil tem que jogar onde tem que ficar muito atento não pode vacilar né e principalmente você precisa jogar com Edgar nos mapas corretos aí nos mapas certos né porque não adianta jogar com ele em qualquer mapa tá certo então estamos no topo aí defendendo o Brasil aí como melhor por enquanto né você pode ver que tem gente na minha cola já tá aquele é aquele Edgar Algo ali né então tem mais uma turminha o Dead BR foi tentar jogar mais ó perdeu né ele que tava no topo eu tinha passado ele beleza então é isso aí galera tá trazendo esse vídeozinho para mostrar aí que por enquanto estamos reinando no topo aí de Edgar né e realmente não é fácil galera não é fácil 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 mesmo passando para vocês aqui que nós temos 91 caixinhas então comenta aí embaixo nesse vídeo será que eu vou chegar sem caixas tem algumas missões aqui para fazer e aí comenta será que vamos chegar sem caixas para a gente abrir tudo isso essas caixas aí que eu fui acumulando né do último Brawl Pass aí da temporada 9 né que foi Brawleywood uma temporada sensacional então quero saber aí se eu vou conseguir passar e também dar um recado para vocês que mais tarde tem a segunda fase do torneio você que está classificado olha aqui ó todo mundo a listinha de todos os classificados aqui para mais tarde então não perca às 19 horas a nossa live o torneio fase final aí é a segunda fase mas é a fase final oitava de final quarta e semi e final tá bom você com certeza tá classificada aí e é claro se você não jogou ontem você ainda pode conseguir pegar uma vaga né porque muita gente pode faltar e aí eu vou jogar para lá e aí você pode conseguir pegar essa vaga tá bom gente então é isso aí belezinha então vejo vocês aí mais tarde e passando aí para vocês que por enquanto estão reinando aqui ó de Edgar né o nosso queridão Edgar aí tá no poder 11 full né de engrenagens completinho aí né e só aguardando essa skin que tá aqui embaixo aí ó essa skin aí do Edgar Orochi doido para pegar ela assim que ela bater com certeza vai ser minha tá bom então agradecendo sempre a super céu pelo carinho pelo apoio como criador de conteúdo um beijo para super céu e um beijo no seu coração também aí galera vejo você mais tarde na nossa live não perca hein esquece de comentar deixar o seu like caso se você não tiver inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações até mais tarde tchau E aí E aí